Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado aí pelos mais de 9.800 inscritos, obrigado para todos que estão se inscrevendo, continue dando like e aqueles que não são inscritos também, quero agradecer aqui que mantém a audiência aqui no canal, que vocês continuem me ajudando. Então, se não se inscreveu, me ajude cada vez mais, aperta aqui no inscrever-se, porque eu quero falar agora a respeito sobre notícias boas do Grêmio. Nem tudo é notícia ruim, eu venho aqui fazendo uma sequência de vídeos com críticas em cima de alguns pontos, do Wagner Mancini, do próprio Departamento de Futebol, em cima do Denis Abraão, mas também existe lado bom que a gente precisa salientar e trazer aqui para vocês. Por exemplo, depois da partida contra o Aimoré, a coletiva do Mancini, ela foi um pouco esclarecedora em alguns pontos e críticas em outros, como eu falei sobre os laterais, que ele colocou o Rodrigues como, praticamente colocou o Rodrigues como titular ou como reserva imediato do Orelluela, deixando o Lucas com a bola fora, mas a parte boa que a gente tem para falar é que quando o Denis Abraão veio para a coletiva, ele acabou dizendo que o Grêmio fará uma pré-temporada muito intensa, que faz tempo que o Grêmio não faz, coisa que no ano passado não teve, e fecharia uma pré-temporada com 33 dias, contando até o próximo domingo. Domingo é o jogo contra a Juventude e o Grêmio vai de time titular. Nesse time que jogou contra o Aimoré, foi um time em reserva, que o Wagner Mancini depois colocou alguns titulares para dar um reforço e conseguia fazer a vitória, fazer a virada em cima do Aimoré. Mas a gente pode pensar que essa organização e a fixação por uma pré-temporada forte para aguentar o ano que acaba em novembro, esse ano por conta da Copa do Mundo, o Grêmio teria mais uma semana para se estender, porque na próxima semana, depois do jogo contra a Juventude, na quarta, o Grêmio joga com o time de transição contra a União Frederiquense, ou seja, teria mais cinco dias de preparação para o time titular, para o time principal, ou seja, passaria a ser 38 dias até o próximo final de semana, para o próximo jogo. Isso é uma parte muito boa para ser colocada, porque tem um tempo de preparação física, você tem um tempo para entender como cada jogador funciona, qual é a reação do organismo de cada jogador, de cada atleta, como que ele vai se desenvolver, como que ele vai crescer, e você tem a parte tática e técnica para trabalhar. Por exemplo, o Grêmio tem feito muitos trabalhos intensos de finalização e jogadas de ataque para poder definir os jogos, já que a ideia do Grêmio, até o próprio Denis Abrão falou, é sim fazer jogos propositivos, e ele acredita que o Grêmio será um protagonista no campeonato na Série B. Isso é algo que me preocupa, porque o Grêmio será dentro de casa, fora os outros times vão querer vencer o Grêmio com todas as forças, porque eles sabem que o Grêmio está na segunda divisão, e quanto mais forte eles ficarem para enfrentar o Grêmio, melhor para eles. Então eles vão jogar fechado num contra-ataque, e isso é um ponto que precisa ser colocado, porque o Grêmio acaba descobrindo num lateral, o lateral esquerdo, o Nicolas, que é um jogador de mais marcação, com mais porte físico, tem mais força, e ele auxilia sim essa parte no sistema defensivo. Ele foi muito bem contra o Aimoré, que é um time forte fisicamente, teve alguns relampejos, o Aimoré para tentar fazer alguns gols, tentar fazer gols no Grêmio, e até o Breno teve uma certa dificuldade, mas o Nicolas é um lado positivo do time do Grêmio. O Grêmio achou um lateral, eu fiz isso num vídeo, falei sobre isso aqui, o Grêmio tem um lateral esquerdo que sabe marcar, e quando chega a linha de fundo ele sabe cruzar, ele sabe ter a tomada de decisão, o que ele tem que fazer, ou botar a bola por baixo, colocar a bola por cima, ou às vezes recuar ela para o meio campo, para um volante chegar, essa é uma parte boa. E a outra parte que a gente precisa salientar e destacar, é que quando o Mancini fala sobre os volantes, na coletiva, depois do jogo contra o Guarani de Bagé, ele praticamente queimou os volantes titulares, depois ele veio no jogo contra o Aimoré pedir desculpas sobre os volantes, falando do Thiago Santos e do Lucas Silva, a torcida, grande parte da torcida não quer mais o Thiago Santos, e aí ele acaba descobrindo Fernando Henrique e Vila Santos, os dois que deram certo no sistema que ele encaixou, uma porque o Vila Santos se movimenta muito, ele vai atrás da bola, ele sempre está onde a bola está, e o Fernando Henrique é um cara que sabe fazer tudo aquilo que o Thiago Santos não pode fazer, eu até fiz esse comentário na Rádio Pachola ontem na minha participação, o Fernando Henrique é o cara que sabe fazer a saída em três, como o Mancini fala, ele tem um toque de bola, ele sabe se posicionar no grande círculo, ficando a parte defensiva, postado na frente dos zagueiros, e ele tem um toque para poder fazer um passe em vertical, e isso deixou claro no jogo contra o Guarani de Bagé, que logo quando ele entrou, no primeiro lance dele, que ele recebeu do Benítez, que é uma outra boa notícia, por conta da movimentação e do esquema que foi apresentado, deixou o Fernando Henrique próximo para fazer um passe para o Diego Souza, fazer a virada em cima do Guarani de Bagé, e o Vila Santos é o cara que vai fazer aquela proteção, o Fernando Henrique conseguiu entender como que o Vila Santos joga, e aí ele pode se posicionar melhor, deixando o Vila Santos um pouco mais solto, fazendo a função de um segundo volante que sabe jogar, que se apresenta para o jogo. A outra grande notícia é o Benítez, no jogo contra o Emoré, o Benítez teve a sua participação, por conta do momento em que entrou os titulares, o Ferreirinha, o Diego Souza e o Janderson, eu ainda não acredito que o Janderson será titular, mas momentaneamente sim, o time adversário se preocupou muito com o Diego Souza e com o Ferreirinha, e aí a marcação homem a homem que eles estavam fazendo durante o jogo, eles passaram a colocar dois homens na marcação do Ferreirinha e dois homens na marcação do Diego Souza, isso faz com que abra espaço, sobra, tem dois jogadores a menos marcando, então quem sobrou no time do Grêmio sem marcação? Benítez, e aí ele pôde pisar na bola, olhar para os lados, fazer o toque de bola dele, fazer o passe em vertical, esperar passar o lateral, chamar o volante para jogar com ele, essa é uma outra parte, é uma outra situação muito boa. E eu quero fazer aqui um reforço sobre os números colocados sobre os volantes, eu acabei deixando passar, que eu vou falar mais do Benítez para vocês, porque o Grêmio com o Thiago Santos, no jogo contra o São José, o Thiago Santos jogou os 90 minutos, ele deu 33 passes e fez 4 passes errados, não teve nenhuma finalização, 5 desarme, cometeu 3 faltas e perdeu a bola duas vezes, o Lucas Silva no mesmo tempo, teve 40 passes certos e 1 errado, nenhuma finalização, 3 desarmes, 2 faltas cometidas e 2 perdas de bola. Contra o Guarani de Bajé, que o Grêmio fez o 2x0, o Thiago Santos jogou só 58 minutos, ele fez 24 passes e 5 errados, nenhuma finalização, teve apenas 1 desarme, 2 faltas cometidas e 1 perda da posse de bola. O Lucas Silva teve 47 passes certos e 2 errados, 3 finalizações, 2 faltas cometidas e 2 perdas da posse de bola. Olha só o detalhe, os dois jogaram o mesmo tempo e eles tiveram muito abaixo do que eles tiveram no primeiro jogo contra o São José, que foi 2x1. Já contra o Guarani de Bajé, depois que entrou o Vila Sante, olha a diferença, o Vila Sante já teve 3 desarmes, 20 passes e nenhum errado, teve uma finalização, não cometeu nenhuma falta e não perdeu a bola nenhuma vez. Por que ele não perde nenhuma bola? Porque ele toca de primeira, ele domina e passa, domina e passa, ele se apresenta para o jogo, ele joga fácil, ele faz aquela chamada 2x1, 1x2, 2x1, como a galera denomina aí. O Fernando Henrique ainda teve a assistência que ele deu para o Diego Souza, teve 14 passes certos e um errado, não teve nenhuma finalização, mas teve 2 desarmes, não perdeu a bola nenhuma vez e cometeu apenas uma falta. Ou seja, o número dele para o Vila Sante se aproxima, porque ele teve uma assistência e ele teve 2 desarmes e 3 desarmes com o Vila Sante. Os dois titulares, Thiago Santos e Lucas Silva, eles tiveram apenas 1 desarme nesse jogo. A diferença é muito grande, o Grêmio ganhou um poder de marcação e também ganhou um poder de toque de bola e finalização com os dois jogadores. Por isso que o Mancini fala aqui, os dois volantes são mais leves, deixam o time do Grêmio mais leve. É porque eles jogam fácil, eles se posicionam, eles têm velocidade para poder sair para o jogo, eles têm velocidade para recompor. Eu ainda acredito que o Lucas Silva com o Fernando Henrique é o melhor duplo de volantes. Eu acredito nisso porque o Lucas Silva ainda tem a parte do chute de longa distância. Ele tem esse poder que ele bem posicionado, ele consegue fazer. E aí ele precisa trabalhar essa movimentação que o Vila-Santi tem. Mas isso é característica, porque o Vila-Santi é um jogador mais leve, se movimenta mais. O Lucas Silva já é um cara mais posicional. Então ele vê as coisas acontecendo e se posiciona taticamente, estrategicamente, para poder ter um aproveitamento no jogo. Essa é a grande diferença. E aí se a gente passar aqui os números rapidinho contra o Aimoré, o Fernando Henrique teve 45 passes certos, nenhum errado, teve uma finalização, dois desarmes, ele perdeu a bola três vezes e teve uma falta cometida. O Vila-Santi teve o gol, 44 passes certos, nenhum errado, duas finalizações, dois desarmes, perdeu a bola três vezes e teve uma falta cometida. E aí a gente pode entender por que ele teve esse detalhe da perda de bola várias vezes. Porque ele modificou o posicionamento dele, o Mancini colocou ele para jogar um pouco mais à frente. Beleza? Chegou aqui? Like, se inscreve, ative as notificações, dê essa moral para nós, porque aqui é Grêmio.